oi tudo bem agora começou uma série mini série não sei ainda e moemon emerald no caso e eu tô ansiosa porque foi muito tempo que não gravou moemon emerald e tem isso aqui né nossa foi muito tempo mesmo que eu não lembro tem um randomizer que eu não quero tem nanslocke não tive tive calma você joga uma série primeiro depois tem level cap xp jogador pode usar item em batalha treinador pode usar item em batalha não e não pronto aí fica desenho jogadores podem ganhar efe com o esperado e ver beleza porque center olha talvez no futuro vocês quiser eu posso fazer uma sem porque center né será que dá não sei embora tentar não agora né mãe que eu primeiro eu quero conhecer o game faz muito tempo que não jogo aí então então bora né ahn monotype aqui ó se eu escolher monotype eu posso escolher o tipo evolução mirror mode que é a gente pode usar o que eles usam e é isso basicamente ai 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 tem muita coisa para fazer fazer esse jogo então se quiser depois tipo ah eu quero sem porque sim eu quero monotype ai se falar para mim antes eu ver e eu dou coca tiff mesmo tiff que bonitinho aí beleza beleza ó tá explorar ela né já fala isso aí beleza e me dá pra mim oito e 35 a beleza com oito e 35 e beleza Tá certo? Aqui colocou 9.35 Vai dano isso também, né? Uma hora a mais, uma hora a menos Não muda muito Ai, ai Beleza Vim falar com esse cara aqui, né? Essa mulher Mulher Roubar o Pokémon dele Não, não deixou eu roubar, infelizmente Infelizmente sim Ok Que Pokémon você tem aqui? Eu realmente não lembro Vai 42 anos que eu não jogo Mudkip, Tortique E Trico Eu vou escolher Mudkip porque normalmente Nessa saque, Mudkip é a que tem Né? É a que tem a aparência melhor, digamos assim, né? Teco Eu quero ver como é que ela ficou Bora ver os status É, menos Tá bom, vai Menos Special Defesa Peraí Se eu apertar Start Select, senão Não tem como você ver o IV e IV Não tem como, Tiff Nesse jogo não tem como Continuar no Detail mesmo? Aí, é perfeito Conversamos Esse carinha aqui, beleza? Mudkip é o quê? Aí, é Mudkip Vai ser a deusa Por quê? Por quê? Por quê sim Porque ela usa Maiô E as pessoas que usam Maiô São deusas Por quê, né? Quem que não gosta de ver Alguém usando Maiô? Todo mundo Todo mundo Maiô é superior Maiô dá vontade de apertar Ai, ai Tem potenas Tem mais potenas Tem muita potena Aqui Ai, que bonitinha Ela tem dentinho E aqui Por isso é um jogo Diferente Vai ter sprites Diferentes do Moemon É, FireRed O quê? Pode ser bom Eu vi uma garota ali Eu vi uma garota Então eu estou salvando Meu progresso Ai, que bonitinha Tá fly Então eu estou salvando Meu progresso Que bonitinha Comprar uns três antídotos Dois paralias E rio E o resto O resto deixa Onde tem Onde as coisas começam Né Potena Bora roubar Um nível só Umzinho Umzinhozinho E o povo Maravilha Mais ataque Tá ótimo Mais dois de ataque Vai fazer diferença Perfeito Ela ganhou um em tudo E dois de ataque Se não me engano E de HP também O que é bom, né Aqui depois Eu não sei se eu vou Tem pokémon diferenciado Pra cá Ok, coisa Depois eu pego Trico Bora dar teco Finalmente um jogo Que não segue Aquelas merda de level Um jogo balanceado Né No caso Ih Ganhou só no teco mesmo Investida Mais que ele Que bonitinho Deixa eu voltar Antes que eu ache um shine aqui E eu entro em desespero Porque eu não tenho pokémon Né Vai acontecer Com certeza vai acontecer Deixa eu curar também, né Sempre bom Esporte aqui bonitinho Todo mundo tem esporte Bonitinho É tudo esporte Bonitinho mesmo Ok Belezura Vai me dar pokébola normal Pokédex Pokédex E pokébolas Que bonitinho Eu não sei o que tem Diferente nessa Aqui Deixa eu ver Mudkip É bonitinho Cry E a área Tá ótimo Tá ótimo A mãe vai nos dar Os running two Running two Maravilha Não que faça muita diferença Pra mim, né Não que faça tanta diferença Assim, mas Ajuda Dá uma ajudinha Zigzag Eu quero pegar o zigzag Só pelo up cup E vai se chamar Zigzag mesmo Ou não Vai Vai se chamar zigzag Zigzag Zig Zag Beleza Tem pick up Pick up Tá ótimo Você vai usar um linone, Tiff? Vai, tem tanto pokémon pra usar, né Justo um linone Talvez eu use Vai, mãe Porque tem pick up, né É bom Ter um pokémon com pick up Ele normalmente não acabou bonitinha Tem isso, né Mas ela é forte Ela vai aprender um monte de ataque Ela tem mais pra deixar o ataque O que não é ruim, né Não é lá tão ruim Não é tipo um lixo Nossa Meu Deus do céu Que lixo Não A gente pode usar tecla A gente pode matar com tecla Porque Não, não pode matar com tecla Eu ia falar Ah, porque ele é stab Stab o caramba Dane-se Se é stab Bora upar Beleza Upar Nossa zigzag Putina A gente é mais forte, né Na teoria A gente consegue matar Se eles não dessem crítico, né E ela já Já usou o pick up Já ativou o pick up Picou o que? Great ball Aí, ó Já picou great ball Ai, ai Beleza Mais um ramp Eu vou fazer por troca Porque a gente viu que não Que ela não tá conseguindo matar Ou ela sempre toma crítico Zigzagoon sempre toma crítico Level 3 Zigzagoon Tá aumentando Tá ficando mais forte É, por favor Você consegue matar, né Aí, ó Você consegue matar Aí, maravilha Quase upando E eu tenho que ver o pick up, Tiff Ver o pick up lá E sim Eu tenho muito Pokémon aqui E a Tiff vai lá E me pega um zigzagoon É que faz tempo que eu não usei um zigzagoon Faz muito tempo mesmo Ai, ai E a Tiff, né Né, Tiff Esse zigzagoon não parece ser tão Tão forte assim, não De status Ele ganhou zero de ataque Que isso Será que é bom mesmo? Será que é um zigzagoon bom mesmo, Tiff? E sempre chega no pick up Sempre chega no pick up Até levou o 5, vai Pelo menos até levou o 5 Porque eu quero upar ele Ela, né No caso Aí, ó Tá ótimo E nada de pick up Mas tá bom, vai Uma hora ganha pick up Hum, é Pra cá é uma coisa também, né Os Pokémons não mudam É, não mudam Nada do Original O que é bom, né Se mudasse tanto assim Meu Deus do céu Eu não aguentaria Um jogo que mudar Pra caramba De novo Ok Ela vai aumentar o ataque Aumenta de novo E morre Morre, por favor Ela morre logo Ela já tá com Doida boldence Meu Deus do céu Bate em mim não Bate em mim não Rampo Teco Mais um teco Ah, errou Errou o fio da mãe Vai dar o crítico Que já compensou Rampo De novo Aí Perfeito Vai, mais um Mais um Aí, ó Perfeito Pick up Não Nossa Mano Eu acho que ela Vem com ataque merda Muito merda Tipo Meu Deus do céu Ah, dá pra compensar Com o EV, né Eu só tenho que ver depois Que Pokémon que dá EV Pra começar a treinar Contra um Pokémon específico Ok Eu vou ter que tirar ela depois Por causa do Grow É, a Taylor Nem Ah, que bonitinha Taylor Que bonitinha Dá nem vontade de usar Pick up Mas Eu quero usar pick up Eu quero evoluir Pick up Só pra Pelo Pelo pick up, né E a zig zag Eu quero ver 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 A zig zag Te fez É o nome dela, né Pick up Ela não se chama pick up Tipo Ela se chama Zig zag Tadinha Ai, ai Nossa Ele tava usando Muito Grow Não que faça a diferença, né Aí Ele tá ganhando Nossa Ela tá ganhando Um ataque Muito merda Velho Ela tá ganhando Nada de ataque Meu Deus do céu, velho Por que isso? Por que você não tá ganhando Nada de ataque? É o segundo level Que ela não ganha Nada de ataque Ela tá ganhando Special attack, né O que? O surf dela Meu Deus do céu Vai destruir coisa Pelo menos isso Pelo menos ela vai ter um surf, né Já que é só pra isso Que ela serve String String surf Tá bom, né Pra colocar nela Aqui tem muito item Legalzinho Bonito Aqui a gente tem que falar Com O Norman Aqui Ai, eu nem sei se eu vou usar Qualquer coisa Se você troca Tiff Meu Deus do céu Não precisa ter Se preocupar com isso não Qualquer coisa a gente troca, né Uhum Eu acho Que vou pegar Várias pickups Várias zigzaguns Eu vou nomear ela De zigzagum Mesmo Pra pickups Mesmo Pra usar Como pickups Ai, ele pegando Houtes Eu realmente Eu não sei se eu vou usar Pickups Que eu tenho que ver Que ela não veio Tão boa assim não Uhum Deixa eu Só ir daqui Somme Ok E você vai lá mesmo Fazer isso Tiff Eu vou Eu vou Pegar várias Pickups Várias zigzags Tiff Não é várias pickups Meu Deus do céu Tô confundindo o nome Tô confundindo muito o nome Por quê? Porque Aí cada batalha vai ter Tipo sei lá 50% chance De De pickups Aí Não Deu crítico Ai Ai Que lixo Viu Mano do céu Deixa eu Cadê um zigzagum Tá aqui Ó Zigzagum E se a gente não matasse Com crítico Né A gente tá matando Com muito Crítico Gritball De novo Eu sei que Eu falei que eu quero Pegar pickups Mas meu Deus do céu Né Meu Deus do céu Calma aí Ai Ai Pokédex Isso é de boa Pokédex Não Pokémontif Não Isso que isso é Pokédex Não Onde Que isso é Pokédex E mano Não tá vindo Não tá vindo Nada É sério Não tá vindo Nenhum Mano Cadê o zigzagum Dessa porcaria Será que aqui não tem Será que esgotou Acho que esgotou Deixa eu vir pra cima Esgotou aqui Não Aqui só tem o wiggle Né Não vai ter que Zigzagum aqui Chiffy É aqui Só vai ter o wiggle Mano do céu Mano Do céu Cadê o zigzagum Dessa porcaria Já faz Dois minutos Que eu tô aqui Não apareceu Nenhum Velho Cadê o zigzagum Deixa eu começar A matar Vai que eu tenho Que matar Né Vai saber E sempre Sempre conferindo Escape hop Ai Eu quero o zigzagum Velho Eu acho Que eu vou ter Que matar Speed Speed Fel Dane-se Aí Perfeito Eu vou continuar Vou aqui tentar Pegar um zigzagum Velho Será que Não Não é porque Você tá com o zigzagum Na frente Chiffy Com certeza Né Com certeza Será que ele conta E fala Ah Você não pode mais pegar Porque né Você já tem o zigzagum A gente Você não quer mais zigzagum Será que é isso Não Deve ser isso Tipo Pelo amor de deus O jogo não é bugado Assim né Dá um teco Meu Deus do céu Velho Não tá vindo Vocês tão vendo Que não tá vindo Zigzagum né Vocês tão vendo Que o negócio Tá bugado né Não tá vindo Nenhum Zigzagum Nenhum E já veio Já deu Antídoto Por que Porque qual Dos itens Que vem com Pickup Eu amo Eu quero muito Ver Todos os itens Que vem com Pickup Mas não vem Não tem Zigzagum Esgotou mesmo Acabou Zigzagum Cadê Zigzagum Nessa porcaria Velho É impossível De não ter Zigzagum Aqui ó Aí velho Só mais um Se der crítico Meu Deus do céu Eu ia matar Tanto Ok Pokébola 100% Antes de pegar Tá com 1 de vida Se não pegar agora Pelo amor de Deus Pickup Também Ela veio com mais Ataque O que é bom O que é muito bom Ok Bora tentar Então de novo Vou pegar Só mais uma Não Eu quero só mais uma Não Eu quero 5 Me dá tudo Me dá seu estoque Inteiro De zigzag Será que agora Não vai vir Deixa eu sair E entrar de novo Aí ó Ele reseta o estoque De zigzagum Meu Deus do céu Velho Tem ideia de estoque Também agora Como assim Velho Pokémon Não é lojinha Não Aí O pickup Também Você veio Boa Compara os status Velho Compara os status Diz daqui Aí ó Eu acho que eu vou usar você Não Ela tem menos Fecha o ataque Gente Precisa do surf Ai Acabou o estoque Tive Você esqueceu Que acabou o estoque Tem que Voltar E vir de novo Aí Reseta o estoque De zigzags De zigzags Zigzags Zigzigs Zagzags Ok E volta pra cá Pra Zigzags Mesmo Agora que eu estou Estou aqui Vai vir Começar a aparecer Zigzagum Mata aqui Com o teco Mesmo Aí Perfeito E a gente tem Muita chance De a cada level Cada batalha Né Tem chance De ir dar o pickup E tive Isso é meio 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 demoradinho É pokémon Gente É demoradinho Mesmo É meio demoradinho Vocês também Ficam Caçando Shiny 42 horas Pra vir Um Shiny Então não é culpa Minha Gente Não é culpa Minha Ai Ai Mano Não sei Será que é na outra Rota Acho que não tem Zigzagum Na outra Rota Tem Com certeza Que não tem Zigzagum Na outra Rota Aqui Estocou Estocou Acabou Acabou O estoque Não tem Mais Zigzagum Realmente Não tem Mais Zigzagum Aqui Deixa eu Vim pra cá Ver se tem Zigzagum Aqui Aqui Eu sei que tem Raught Slotard Essas coisas Acho que Não vai ter Acho que Ele só mostra Pokémons diferentes Ai Três Pickups Fica com Três Pickups Mesmo Vai lá Pra outra Rota Se curar Aí Vai lá Pra Pra cá Se curar E Termina o episódio Por aqui Mesmo Porque Bola Compra mais Tá em Falta Mas é isso De brigadinho Desistido A gente já Tá com Três Pickups Estamos com Três Pickups Apesar Que Eles Não Tão Tão Bom Assim Eu Não Sei Se Vou Usar Você Mesmo Você Só Tá Aí Pelo Pickup Mesmo Mas Enfim Obrigadinho Desistido E Tchau Zinho